Ai, ai, sai, 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 meu Deus, ai, vou levantar, velho, já tá muito, tá de manhã já, mano, deixa eu beber um pouco de água aqui, velho, Boa, agora, vou ver um pouco o que que tá lá fora, mano, vai dar uma, ai, o que é isso, ai, mano, o que que tá tendo lá fora, velho, o que é aquilo, mano, tô com medo, mano, caralho, olha isso, velho, apocalipse zumbi, mano, O que tá acontecendo, velho, eu preciso sair daqui de algum jeito, mano, meu Deus, deixa eu ver se tem alguma coisa nesse baú, mano, tem umas madeiras, umas maçãs aqui, umas cenouras, mano, Mas eu até que consigo fazer com isso, mano, fazer uma graveta aqui, fazer uma espada, um baú pra mim, uma mancada de trabalho, uma picareta, mano, Ah, mano, como é que eu vou conseguir sair daqui, velho, nossa, mano, olha isso, velho, mano, como é que você consegue sair daqui, mano, como é que eu vou matar esse zumbi, velho, meu Deus, mano, Preciso sair daqui de algum jeito, velho, eu vou tentar quebrar esse aqui, mano, Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, mano, tem que sair daqui, velho, deixa eu ver se eu consigo bater nele aqui, mano, Não consigo, mano, e agora o que que eu faço, mano, vou tentar fazer alguma coisa, mano, calma, calma, isso teve tudo na minha casa, Deixa eu ver se eu consigo bater nele aqui, calma, calma, vou descer mais um bloco, mano, por que que aconteceu isso, mano, calma, 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 aqui antes que eles apareçam de novo, velho. Vou tentar pegar algumas coisas, mano. Eu me fechei ali, mano. Todos foram pra um lugar. Vou tentar entrar aqui dentro, mano. Tentar me fechar aqui. Nossa, mano, que medo, mano. Acho que tá tendo um apocalipse nubi, velho. Não sei. Nossa, mano, que que é isso, velho. Toque. Vou tocar. Que que é isso que eu ganhei? Bolsa de sangue. Acho que serve pra alguma coisa. Deixa eu abrir. Meio que vantagem. Ah, meu, meu Deus. Preciso de um... Cadê? Vou pegar aqui, mano. Vou abrir aqui. Eu tenho que ir lá fora, mano. Vou pular, mano. Ai, Jussiane. Acho que ela também é uma sobrevivente. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Acho que ela não fala, mano. Ai, vou clicar aqui pra ver se tem mais uma... Deixa eu ver. Traspe com água. Vamos subir aqui. Eu vou tá entrando nessas... nessas... torres aqui pra ver o que que tá tendo nela, mano. Meu Deus. Tô muito nervoso. Eu não sei o que que eu vou fazer, mano. E agora, velho. Ai, meu Deus. Eu preciso de ajuda, mano. Ai, o que que eu ganhei agora? Vandagem suja. Meu Deus. Eu acho que teve algumas coisas no mundo. Eu tenho que fazer um abrigo, mano. Sei lá. Fazer alguma coisa. Não tem nada não. Eu acho que de noite eles começam a ouvir de novo, mano. Nossa, velho. Minha casa, mano. Nossa. Agora, mano. Preciso de... Tô ficando com fome, mano. Preciso de... Ainda bem que eu tenho um pouco de comida aqui comigo. Ai. Ai. Mata, mata. Meu Deus. Ai. Tá ali mais, mano. Eu vou subir pra essa torre aqui. Entra, entra. Se fecha. Vai botar um bloco. Isso. Nossa, mano. E agora, velho. Não sei o que que eu vou fazer, mano. Preciso de ajuda. Preciso de alguém, mano. E o pior que eu moro aqui só, mano. Eu moro aqui só, velho. Eu não tenho ajuda de ninguém. Ninguém mora perto de mim, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Vou tentar ir lá naquela torre por cima mesmo, mano. Vou ver se eu tenho um bloco suficiente. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Tá, bom dia. Eucalipto. Vamos lá. Colocando bloco por bloco. Deixa eu ver. E agora, mano. Ai, meu Deus. Eu tô muito nervoso, mano. Não sei nem o que que eu falo, mano. Eu vou explorar um pouco aqui, mano. Ai, eu tô muito com medo, mano. Eu vi alguns... alguns homens ali, mano. Ai. Tá ali um. Eu tenho que matar, mano. Não posso ter medo. Ai. Ai. Matei. Ai. Ai, meu Deus. Tem mais ali. Ai. 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 Sai, sai. Sai. Ai. Sai, sai. 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 Ai. Ai. Corre, eu preciso correr, mano. Ai. Tô dentro da água mesmo. Vai, vai. Ai. Vai. 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 Assim. Vai. Vai. Ai. Preciso escapar, mano. Ai. Pula, pula. Ai. Pula, pega. Vai. Vai. Ai. Ai. Fecha. Boa. Acho que agora eu tô seguro, mano. Nossa, mano. Que susto, mano. Vou comer alguma coisa, velho. Quase que eu morro, mano. Ai